É, meus amigos, hoje estamos aqui pra poder revelar o que aconteceu e qual foi o resultado da nossa disputa, na verdade da minha disputa contra o Noob, onde basicamente quem alcançasse o level 2000 tinha que pagar um castigo. O castigo é criar uma tripulação, ficar numa tripulação com alguma coisa que envergonhe o rival, né, vamos se dizer assim. Então, mano, o negócio é o seguinte, o tomate já chegou, eu já cheguei, né, no level 2000, inclusive até passei, enfim, ele não sabe que eu passei de nível, mas a gente também já sabe o resultado e, assim, eu vou explicar melhor, vou falar também, vocês vão entender, eu não vou revelar o resultado melhor agora, porque eu vou esperar revelar junto com o tomate, mas, mano, teremos reviravoltas aí, teremos reviravoltas, então já tô indo direto pra tartaruga, porque é lá onde o meliante se esconde. E, ó, já tem uma ideia bem boa aqui pra colocar na tripulação que o tomate vai entrar. E aí, bonichones, ué, o que aconteceu com a sua roupa? Ah, agora eu troquei, velho, agora tá mais a minha cara, né, mais o meu tema. É, posso ser sincero? É. Tá meio estranho. Ah, que isso, ó, você viu o meu tomate, velho? Olha que intimidador o meu tomate. O tomate ficou bonito, o que ficou estranho foi a calça. A calça? É. A calça é de jovem, né? Eu acho que não combinou muito com você não, hein? Por quê, mano? Ah, não sei, não combinou, acho que... Mas não tá mais juvenil? Ah, não. Ô, louco, mano, eu tô me sentindo muito mais jovem e alegre com uma roupa dessa. Ah, é que eu acho que jeans não combina com tomate. Será, mano? Ah, acho que você tem que colocar uma calça alegre aí, hein? Mais vermelhinha, será? Ou uma preta? Acho que uma vermelhinha, acho que combinaria, hein? Acho que uma verde, uma vermelha, uma preta. Ah, uma verde da cor da folha do tomate ia ficar da hora, ia ficar chamativo, hein? É, então, essa é a ideia. Mas não tá aqui pra falar de roupa, não. E aí, mano? Eu tô ansioso, faz tempo que eu tô te procurando, velho, nesse terceiro mar aqui, tá difícil te achar, mano. Então, e aí, eu digo ou cê diga? Eu digo ou cê daga? Olha, eu tô atrás do resultado do desafio, né? Eu tô achando que eu ganhei, que essa eu levei, hein? Então, o que que vale? Quem pôr primeiro ou quem postou o vídeo primeiro? Ah, é por isso que no meu vídeo eu já mostrei a data e a hora no celular, porque eu sabia que ia ter uma dessa. Bom, gente, quem ganhou foi o tomate. O tomate pegou o level 2000 primeiro. Muita gente até falou, nossa, João, cê apostou com ele e cê tava, tipo, mó atrás. Mas aí é mérito dele, gente. Ele que tava, tipo assim, mais o pano. Eu fui fazendo outras coisas, então acabei um dia meio que ficando fora. Ele continuou, então, tipo assim, é mérito dele. Não tem nada de errado nisso. Quem aceitou a aposta foi tanto eu, tanto ele. E isso a gente faz porque é pra brincar, não é pra, tipo assim, um ser melhor que o outro ou um... Enfim. E acabou que o tomate ganhou. Só que eu também já fui um pouco mais além. Eu não peguei o level 2000, eu peguei o level máximo. Você já pegou o level máximo? Eu tô 2300, chama. Caralho, mano, eu vou falar a verdade pra você. Eu até pensei em esticar, mas, rapaz, eu fiquei. Porque, tipo assim, pra mim eu tive que despertar fruta, porque eu tava muito fraco pra fazer as missões, né? E foi mó, mano. Foi umas seis horas aí pra fazer tudo esse rolê e chegar no nível 2000. Aí eu fiquei com preguiça, mano. Aí eu fiquei com preguiça. É, mano, é mó rolê, ó, rapaziada. Mas, assim, pelo que eu tava lendo nos comentários, o pessoal tá assustado, mano. O quão rápido a gente tá upando, mano. Ah, não, ah. O negócio tá violento. O foco é o golpe. O foco é o golpe, entendeu? Maluco, o que eu falei pros caras aqui, dormir pra quê, mano? A gente é jogar Roblox, mano. Ai, ai. Bom, mas foi divertido. Tem coisas que eu tenho que fazer. Inclusive, eu tenho que te ensinar uma paradinha aí que tu já vai começar a precisar já. E, inclusive, eu espero que você, né, já que você não tá no level 2000, que eu achei que talvez tu não ia conseguir mesmo a paradinha, você vá lá pra ilha do Brock e upe até o level 2300 lá, viu? Do Brock? É, a ilha do Brock. Ah, aquela ilha que tem um monte de esqueleto? Isso, exatamente. Ah, então. Eu já tava querendo te perguntar porque é o seguinte, mano, lá quando... Na verdade, eu bati o nível 2000 lá. Ah, então eu joguei muito pouco lá, entendeu? Aham. Só que eu percebi que eu ganhei alguns ossos, mano. E é o mesmo esquema de quando a gente vai pegar a raça Gol lá, que você tem que pegar os ectoplasma. Exatamente. Isso, e a mesma coisa, eu fiquei ganhando o osso. Você sabe o que que é, velho? Então, esses ossos tu vai usar pra pegar o V2 do Dragon Brief. Então, já começa aí a maiar, tonifica os braços, ó, já gira a manivelinha, coloca carvão e, ó, Lenny, tu precisa pegar uns boni aí. Ah, então beleza. Não, porque eu já tava querendo pegar a V2 dela porque o pessoal tá me cobrando muito pra ficar todos os estilos de luta já no V2. Só que eu não sabia que dependia do boni. Então, eu vou ficar a madrugada toda farmando, mano. Eu acho que eu tenho 70. Precisa de mais ou menos quantos? 500? 600? Eu tô com 2 mil. Você tá com 2 mil, velho? Olha, se você tiver sorte, você consegue usar 500 boni, se eu não me engano, a cada uma ou duas horas. Ah, é por sorte. Ixi, aí lascou, mano. É, por sorte. Tudo que eu não tenho é sorte, mano. Mas, ó, vou te falar bem a verdade. Se tu pegar pra upar do 2 mil, do level que você tá, até o level... Aham. ...o máximo, eu acho que dá quantidade de bônus suficiente. Vale tentar. Não, então eu vou fazer isso aí, velho. Vou arrepiar de upar, então, e tentar... Aí eu chamo sempre, sei lá, me ajudar pra ver se eu desenrolo. Demorou. Bom, então o negócio é isso e o seguinte. Aposta é aposta. O Tomate vai me mandar as imagens, vai me mandar o que que eu pra mim colocar na tripulação. Eu vou criar a tripulação e vai entrar. Demorou? Demorou, mano. Eu tô ansioso, velho. Eu vou te mandar as imagens já. É, rapaziada. Acabou que o negócio não deu muito certo. Ai, velho. Bom, vamos lá que eu vou explicar pra vocês o que aconteceu. Vocês devem estar vendo ali que a tropa do calvo, basicamente, mano, não tem imagem nenhuma, tá ligado? Não tem nada. Por quê? Porque, mano, o Tomate levou ban por ter colocado a foto. Mano, agora tá aparecendo a foto pra vocês, né? É, ele fez uma montagem em Minha Careca e, tipo assim, essa era a brincadeira dele. E, cara, gostei da brincadeira. Achei que ficou com uma foto engraçada. Mas, mano, o que foi meio estranho é que, basicamente, ele tentou upar a imagem e a imagem não ia. E a gente esperou um dia pra essa imagem entrar, né? Pra gente poder finalizar o vídeo, mostrar tudo pra vocês. E ele levou ban, família. Ban. Ele levou ban. Tipo assim, não foi um ban, 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 mas foi um ban. Ele precisava reativar a conta dele. Foi, tipo, um ban temporário, onde ele podia, a qualquer momento, reativar. Mas ele precisava reativar a conta dele. Então, cara, o Tomate correu o risco de perder a conta por causa da nossa brincadeira. Bom, eu não sei o que o Roblox tem, né? Porque eles fazem isso, tipo assim, porque você tem que upar a imagem no arquivo deles. Porque, imagina, se alguém coloca uma imagem na apropriada aqui, tipo, será que você me entende? Então, basicamente, eles têm esse sistema e eu acho super correto pra que não tenha nenhuma falha e que o pessoal coloque algo que não deveria estar aqui dentro do jogo, né? Até porque não faz sentido nenhum. Mas, acho que pelo fato de ser uma foto de uma pessoa, né? No caso minha, até porque eu fui procurar depois e eu não achei foto de mais nenhuma pessoa. Eu acho que o Roblox acabou, tipo, dando um aviso pra ele. Peraí, isso aqui é... Ah, é um... Você me encontrou... É... Absolute Zero. Cara, eu não sei qual que é esse aqui não, hein? Bom, enfim, eu não tenho fragmento suficiente, não ia comprar. Tem uma corzinha de ra aqui. Ai, que difícil, eu não lutei. Bom, mas, como eu tava falando pra vocês, acabou que o tomate aí, né? Teve isso que aconteceu. E pra não perder o meme, pra não perder a piada, pra não perder o rolê, né? Eu vou sair da tripulação e a gente achou uma foto que existe, né? Então, vamos lá. Já vou colocar aqui, ó, a imagem e vamos... Tropa do Calvo. Pronto, criei. É... Criei, tá criado. Pronto, gente. Essa aqui vai ser minha tripulação, por enquanto. E, cara, olha aqui, ó. Tropa do Calvo. Tropa aí. Tropa do Calvo. O bonde do Naruto careca, mano. Só a chama. Bom, agora, pelo menos, o mínimo eu tenho que ficar um dia, né? Porque, tipo assim, eu peguei level máximo. E, cara, eu vou, por enquanto, aproveitar e vou ficar aqui. A única coisa que, tipo, me incomoda de ficar nas tripulações e que eu não curto muito de ficar na tripulação é que quando a gente vai tirar a Thumbnail, tipo assim, a gente precisa chegar com a imagenzinha aqui perto. Tipo, às vezes a gente tira a Thumbnail mais ou menos assim. E fica aparecendo a tropa aqui. Tipo, não tem como tirar. O Blocks Fruit deveria fazer isso. Isso é uma coisa que atrapalha muito na hora de fazer a Thumbnail. Por isso que eu acabo ficando sem tripulação. Porque, mano, pra gente poder fazer a Thumbnail com isso aqui, pô, é bem, bem, bem complicado. Bom, mas aconteceu. Não era algo que tava dentro do nosso roteiro, né? Tipo, que acontecesse. E acabou acontecendo. Mas agora, pelo menos, eu coloquei. Depois eu vou mostrar lá no Tomate. A tropa do Calvô. Ai, mano, eu gostei da brincadeira, velho. Vou até girar uma fruta. Vai que dá sorte. Vamos ver essa tropa do Calvô. Tropa do Calvô. Tropa do Calvô. Nossa, veio aquilo, mano. Tudo isso. Não, não, não. Você jamais pertencerá à tropa do Calvô. Pronto, vai ficar guardadinho ali. Pronto. Deixa eu ver se tem alguma coisa boa vendendo aqui. Nossa, um minuto. Caramba, mano. Um minuto pra atualizar a loja. Deixa eu ver o que tem aqui. Ó, tem magma. Eu já comi a magma nessa conta? Eu sei que é magma, tá, gente? Eu tô só brincando. Tem areia. Mano, tem a magma ali, mas, pô, vou trocar a Dougie agora nos 45 do segundo tempo. Não, vou continuar com essa bolacheira aqui, mano. Até o infinito e além. Vou ficar com ela até a atualização. Então, as frutas que vieram. Deixa eu ver aqui. Vamos ver, vamos ver. Nossa, mano. Só veio... Nossa. Eita. 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 A String. A Strong. A Rumble. É. Veio algumas frutas interessantes ali, mas não sei. Eu não tenho outra Dougie pra poder trocar, então acho que eu vou, né, continuar. Mas, ó. Tropa do calvo. Tropa do calvo. Uh, 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 uh. Ai, ai. Mas, família, é isso. Espero que tenham gostado. Deixa o like. Tamo junto. Até a próxima. E tchau.